Tem dias você chega tentando me intimidar Você vem com esse teu papo, vem tentar me sufocar Você beija minha boca, usa até o meu roupão Pra escapar dessa roubada, só eu indo pro japa Você tá parecendo uma cobra, cascavel Se eu beijo tua boca, teu veneno é cruel Minotiza minha praça, aqui não vou te fazer mal Nem no deserto de Sahara, vou escapar do teu punhal Sai dessa, desengosta, você é praga, lente e igual Sai dessa, desengosta, esse teu papo é mortal Sai dessa, desengosta, deixa e larga no meu pé Sai dessa, desengosta, deixa rumo outro qualquer Sai dessa, desengosta, deixa e larga no meu pé Sai dessa, desengosta, deixa rumo outro qualquer Não esqueça de levar aquele incenso importado Só o cheiro que deixava todo, todo enjoado Pega os teus riscos, teus presentes de Natal Antes que eu detome outra guerra no diálogo Vai furtar essa história, eu só quero te dizer Não adianta apelar, te fingir que vai sofrer Você pode me ofender, dizer até que eu tô errado Eu não lido antes só, tô te mal acompanhado Sai dessa, desengosta, você é praga, lente e igual Sai dessa, desengosta, esse teu papo é mortal Sai dessa, desengosta, deixa e larga no meu pé Sai dessa, desengosta, deixa rumo outro qualquer Sai dessa, desengosta, deixa e larga no meu pé Sai dessa, desengosta, deixa rumo outro qualquer Música Sai dessa, desencosta, você é praga medieval Sai dessa, desencosta, esse teu barco é mortal Sai dessa, desencosta, desse laca no meu pé Sai dessa, desencosta, deixa rumo de qualquer Sai dessa, desencosta, você é praga medieval Sai dessa, desencosta, esse teu barco é mortal Sai dessa, desencosta, desse laca no meu pé Sai dessa, desencosta, deixa rumo de qualquer Sai dessa, descosta, vou se largar do meu pé Sai dessa, descosta, vou se arrumar do meu pé Sai dessa, descosta, sai dessa Sai dessa Sai dessa